Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui para o nosso singelo canal O canal do Projeto PEC e consequentemente o meu canal, o canal do DJ Van Deys Eu tô agora aqui no Premium Outlet Quem é assinante do meu canal mais antigo vai saber que, já deve saber que eu faço muitos vídeos aqui Inclusive o ambiente aqui é até familiar Eu acho até que vocês vão me confundir porque eu tô com uma camisa parecida com... Quer dizer, a camisa da empresa que eu tô prestando serviço E essa camisa eu gravei muitos vídeos ano passado, desse mesmo jeito, nesse mesmo cenário que eu tô agora Então esse aqui é mais um vídeo de curiosidade, digamos Bem ali, atrás de mim, não sei se vocês conseguem enxergar Bem ali tá a loja da Disney que tem aqui no Premium Em Orlando existem várias lojas da Disney, mas aqui é a famosa loja da Disney do Premium Então quem procura loja da Disney quer chegar em Orlando com preço bom Inclusive mais barato do que os preços das lojas dos parques Isso é importante que seja dito Ali é uma excelente dica, tá bom? Nós temos aqui, vou lá uma passada aqui rapidinha No que mais interessa aqui pra galera que procura roupa, né? Principalmente coisa esportiva Nós temos a Under Armour Nós temos o Outlet da Nike Nós temos o Outlet da Riboc Nós temos o Outlet da Adidas Enfim, eu adoro aqui, né? Para as mulheres que eu não manjo muito Tem muita coisa boa também Muitas marcas famosas, Prada Enfim, eu confesso que eu não entendo muito desse lado aí Mas eu recomendo que venham pra cá quando eu estiver em Orlando É uma parada importantíssima pra vocês, tá? Enfim, gente Vocês lembram? Lá do outro lado, vocês não estão vendo agora Mas pra ali, pra onde eu estou apontando na direção da câmera Tinha uma Toys R Us Que daqui a pouco eu vou rolar E uma Toys R Us bem bacana Que eu fiz um vídeo bem legal Quem estiver curioso, dá uma olhada aí Procura aí no canal Toys R Us de J. Van Davis Vocês vão achar, tá bom? Ah, aqui tem aquela loja da Godiva Não sei se vocês lembram Eu já comentei aqui no canal É um dos sorvetes mais gostosos que tem Aqui nos Estados Unidos Se não me engano É um sorvete belga É uma rede belga Mas tem aqui nos Estados Unidos essa rede E eu já provei e é maravilhoso Enfim, gente Esse vídeo foi apenas aqui pra dar um rolé Comentar um pouco sobre o lugar Que eu estou, né? Que é o Premium Um lugar que eu adoro É uma parada obrigatória pra quem vem pra Orlando E fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem É um vídeo apenas informativo De um pouco do que tem aqui Espero que vocês gostem Fiquem com a gente Compartilhem aí Curtam E aguardem os próximos vídeos Que em breve tem mais coisa bacana aqui em Orlando Tá bom? Um abração Tchau